E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Só que eu vivo, ando alto, tipo a NASA, a casa tá pra você igual CR7, vai ser gol de bike na sua casa, tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo, só tenho uma coisa pra dizer, manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal, esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo, faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafão. Não tem Dudu e Edu, e agora, não mano, eu espero, falou que nem é igual Dudu e Edu, mas Chico, cê é duro pra caralho, mas é doce igual barba de caramelo, ai, tão puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo, como eu tô no homem, eu falo com o Brasil, esse cara é muito chato, pode pá, era um caramelo, mas mandaram cueca melada pra cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder, falou de parafão, eu não fico descalço, meu flow é parafão, pá, 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 parafalso, tá ligado? Então entende o que eu te digo, vou mostrando, mano, qualidade eu carrego, quero que se foda nessa guerra eu não me entrego, amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafão, eu entendi bem alto o que você falou, é para, parafão, eu tô me movendo bem, você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ah, que triste, triste, cê põe o dedo e eu estou dirigindo, beat. Oh, Krauk, vê se eu te ensino, calma que o Dudu rimando, porque só é quatro, fit. Não funcionou porque o falso tá andando, tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando, até porque pra mim você é pivete, dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo, tá ligado, tio? E vê se não me empurra, vou mostrando como a minha rima é clássica, calma, é o caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia, não fala a verdade, pra todo brasa, eu falo em mal de você porque é um playboy, me repete o dia que eu dormi na sua casa, hein? Me lembra a puta mesmo, se é pra escutar, eu vou gritar, se sim que quer gritar, eu vou gritar, mas se é batalha, os que é porrada, fala quantas coisas que é trocar. Yeah, vem geral, então demorou. Falou que eu sou playboy, tá ligado, só comprava mano, quando o seu nível cai, eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí, filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai, tá ligado? Então, eu sigo nessa fita, tá ligado, mano? Eu vou na batida, cara já rima uns 10 anos, sobe nessa porra e manda rima repetir. Aê, 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 eu cresci lá na 12, tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis, não importa quanto dinheiro cê tem, olhar pra todo mundo é cheque igual, isso que é atitude de playboy. Ah, seu desgraçado, e ver a porra do seu carro, e todos os seus amigos que andam contigo, eu admiro ser tão chato pra caralho. Aê, 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 sem morrer eu matar, eu escolhi rimar meu norte, meu mano tá ligado que hoje eu não trouxe a sorte, você quer falar mentira pros outros, eu só falo verdade, de onde eu vi mentira reza em morte. Ah, cê tá ligado né, aonde cê nunca pisou você não sabe como é, quebrada é quebrada em qualquer lugar, mas a moral de criança só quem tem mesmo sabe como é lá. Mentira termina em morte, pode pá, então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar, até porque meu mano, a verdade dói, cê sabe o que na minha vida pra me chamar de playboy. Pode pá, e é isso que eu te falo mano, e eu vou te amassar, é foda né meu mano, não tem prosa, que se for do que você pensa, a minha mãe tá orgulhosa. Que legal, mas você é chato pra caralho, como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo, o cara mais chato que eu já vi, que perde a vida pra falar de mina e mal de MC. Engraçado né meu mano, vê bem, mas quem tá falando da vida dos outros é quem, tá ligado, pode pá, rimu agora, eu tô esperando o seu mandar uma rima na hora. Também achei foda, mas foi mó falha, sendo que mandou eu começar, depois puxou a resposta da batalha. Ridículo, rapaz, vou só roubado, pior que eu sou papo reto, tá tudo filmado. O cara tem duas posturas e duas atitudes, só acredita nele mesmo trouxa que se ilude, pediu desculpa até, então eu vou rimando, pediu desculpa, fui empurrar e tá me empurrando. Eu te empurrei, eu encostei, que dó, eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló, então já que cê é tão foda, vai tomar um fute de graça, cê não cresceu na roda. Uou, 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 ha, 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 cê conhece a história, yeah, então toma cuidado com três coisas sem B.O., cê tá ligado que eu te tomo efeito dominó. Cuidado com a rima e com o pãozinho de ló, e muito mais cuidado com a minha fé de Jó. Filhão, o moço tá de volta, eu andei meio perdido na selva de mim mesmo, ah, todo esse tempo não foi perdido, pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo, filho. Isso aqui é bem mais rima, é bem mais que o Pistalho eu fazia isso antigamente, hoje em dia, eu não sei o que se passa, só rima o que passa na minha mente, não embaça, não passa na minha frente. Se não atropelo, pela, que que tá a rimar, ah, muito tempo que cê não foi diferente, mas eu voltei pra diferenciar. Os MC que são para os que não são, ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser, pois a vida é uma só, e quando ela acompanha, eu sei os que não são de venta de sofão, correu. E essa vida é só que você tem o tiro, você tá ligado nessa base, te falo assim, é que você falou que vai atropelar os pelas sem a inspiração que é boa, virando um Zé Carrim. É diferença, você sabe, jogador, nessa base eu vim para te oprimir, é que você sabe que infelizmente quando a base é trefe, e demorou, façamos assim, do du, tipo du, bala du, na sua cara, você sabe quem você vai tomar. Infelizmente, cê tá ligado, mas não sei se caiu na boca, mas você vai bombar. E essa base, cê sabe, mano, eu certamente vim para te falar, é que eu tô falando, cê tá ligado, se cê vai bombar, tipo pombar. Seu espelho tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita, é muito tipo, 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 eu sou tipo eu, tipo o que se for da USA, MC tem referência a sua cita. O que o seu cristal não excita, não tem vida, não tem nada disso, mas tema não espreza, fala de atropelho, na Fórmula 1, nem se disser. Infelizmente, moleque, cê tá ligado, nessa base, certamente segue a linha, é que você fala que meu flow tem muito suporte, quando você começou, me fala pra mim se você não tinha. Não, você já nasceu perfeito falando pros caras, esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito o tempo toda hora. Hein, eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde que não deve que cê começou, agora? Não vou pra você, galera! Ok. Hum. Ok. Ó o que? Ó o que? Ó o que? Ó o que? Vitalício é muito grande, tipo essas conversas de ser famoso ou ter hype. Única coisa de Vitalício na minha vida que eu peço a Deus é minha coroa em um contrato com a Nike. Eu não perdi isso o tempo, nesse momento, tudo precioso como uns tênis caros. E é por isso que você falou da morte, eu ando vivendo a vida muito rápido, então não paro. Thanos me deu a imortalidade e aquele corpo eu conheço bem, de novo. Já que você me deu a imortalidade, tá se achando dono de tudo só porque você é corno, então. Ah, falou da morte que eu não conheço, eu tenho um laço muito estreito com aquela mina. E é por isso que ela se amarra quando eu mato a MC, expondo o presente da rima. Oh, então, essa discurso é muito ampla, se eu te anto a ponto de espaço, porque aqui não dá. Falou de auge, se eu tô no auge, ninguém me para, mas se eu tiver no volante, ninguém vai te parar. Melhor se reparar, pois se você estiver atravessando, mano, olha que pra mim não pega nada. Pois se eu estiver com o auge e com o volante a 100, mano, eu não preciso estar na rua, é na calçada. Você falou a besta, só falou a merda. Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa. Independente de roda ou lugar, se achar melhor, né, é questão de se achar. É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Oh, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apoia junto com o beat. Oh, voltou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando, isso são quatro versos, mano, isso é prepotência de verdade. Cê quer ver o que é potência? Só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade. Oh, você não é verdade, tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência, logo comigo, o piloto da NASA. Oh, você não é um voto de páscara, tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente, você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque cê sabe, cê não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Ah, se é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é. Ah, se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho, se eu tô de XRE. Ah, se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar, porque seu baile tá comendo. E o coro tá dançando, o Marco tá falando o medo, mas tá lá pra baforar. Tá ligado, pode pah, e o cara chega assim, só tá lá para afilar. Você pode falar, mas não é banco, G.R.E. eu sou foda, empina o baco do pé no banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com ação, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lão de 5 e era da rara. Então, tá pra ver se eu não tá, Dudu se tá marcando o dedo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho, que é da ponte pra cá. Eu faço pegar minha mata, o mano não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a tchatalama. Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma, o seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente. É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga, pistola, com meração raspa, é aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. É tipo motoqueiro, é melhor que seus amiguinhos, então, se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se você é verdadeiro, é melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas que você mana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama. Então, a minha rima é partida, é tipo o negro dama, destruíram minha casa, foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas.